As versões web dos aplicativos Word, Excel, PowerPoint e Outlook têm sido instaladas nos computadores dos usuários pela Microsoft automaticamente e sem permissão. A companhia fazia isso usando o navegador Edge. Inicialmente acreditava-se que era um teste limitado ao Windows Insiders, só que os apps foram encontrados em computadores com a versão atual do sistema. A instalação foi feita na quinta-feira, mas em nenhum momento os apps foram oferecidos ao usuário nem foi solicitada permissão para instalá-los. Eles simplesmente apareceram no sistema. Parece que a Microsoft está se aproveitando da sua liderança entre os sistemas operacionais para promover seus outros produtos. Como a concorrência não tem acesso a esses usuários, a prática pode ser considerada anticompetitiva. Como são atalhos para serviços na web, os apps ocupam pouco espaço no computador. Na seção Adicionar ou Remover Programas, nas configurações do sistema, é possível desinstalá-los. Procurada pelo Olhar Digital, a Microsoft ainda não se posicionou sobre o assunto.